Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Binance enfim fechou um acordo com a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana sobre o congelamento dos fundos, então vamos entender exatamente até quando isso vai como que funciona esse congelamento e desde já eu te convido a se inscrever no canal ativo o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que periodicamente eu compartilho os resultados com vocês lá no canal Marcos Eduardo e também ele não cobra licença de uso, bem interessante, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro então se você não tiver um lucro razoável, você vai lá e não paga e fica tudo certo se você não quiser mais continuar utilizando o robô e eu acho isso justo pra caramba bom, então vamos compartilhar aqui o que aconteceu com a Binance gente é realmente um pouco triste essa situação né, porque a gente não viu ninguém sendo lesada pela empresa ninguém sendo prejudicado pela Binance, pelo que está sendo acusado pelo menos e a SEC vai lá e mete três acusações sempre no sentido de a Binance não está respeitando as regras do jogo que a gente impôs embora ela operasse muito antes da gente impor qualquer tipo de regra em relação a isso né então a SEC considerou que algumas moedas são valores mobiliários e que a Binance então estava operando com valores mobiliários só que as criptomoedas já existiam há muito tempo e o governo ignorou elas por também toda a sua existência até recentemente começar a declarar, essa é valor mobiliário, essa também, essa também e agora quem estiver operando com isso vai se lascar daí chegou na Binance, não teve conversa, foi processo direto, foi multa e ainda a Binance está sendo acusada de ter conexão com a Binance Internacional então tem a Binance US, a Binance norte-americana e a Binance Internacional que é a que funciona aqui no Brasil e no resto do mundo isso porque o governo norte-americano não queria que uma instituição internacional controlasse os fundos para possibilitar que um norte-americano negociasse diretamente com uma pessoa de outro país então eles não querem que, por exemplo, um norte-americano vai lá e compre Bitcoin de um cara que está no Canadá não quer que uma pessoa que está no Brasil, por exemplo, venda, compre Bitcoin de um norte-americano porque eles querem evitar evasão de divisas, sonegação, lavagem de dinheiro, ocultação de capitais e tudo mais então sem entrar no mérito de o quanto eu concordo com impostos ou não ou o quanto eu acho certo uma pessoa tentar fugir do Estado a questão é que o único possível lesado na situação seria o próprio governo norte-americano e daí eles tinham solicitado o bloqueio do dinheiro da Binance só que o bloqueio não está saindo exatamente conforme todo mundo esperava e para os brasileiros isso não vai ter nenhum impacto direto por quê? esse bloqueio, até então, quando todo mundo estava falando a respeito dele havia o entendimento de que ele seria feito no sentido de que todo o dinheiro da Binance vai ficar preso e não pode mais movimentar mas não, o tipo de bloqueio e congelamento que está sendo feito em relação aos fundos da Binance US é em comunicação com a Binance Internacional então, a Binance Internacional, ela tecnicamente poderia movimentar os fundos da Binance norte-americana que caía naquele mesmo problema que a gente falou no começo um norte-americano tendo dinheiro saindo do país e agora, então, eles fizeram um acordo está rolando aí um acordo, na verdade sobre a Binance Internacional, então, não encostar, não fazer nada em relação ao saldo norte-americano enquanto isso, segue o processo lá com as 13 acusações e as hipóteses que temos do fim de tudo é a menos provável sendo a Binance saindo juridicamente isenta de tudo isso então, eu não acredito que 100% a Binance vai ser absolvida aí por isso uma coisinha ou outra eu acredito que sempre pega a maior probabilidade é que a gente tenha aí algumas dessas 13 acusações realmente sigam adiante prosperem contra a Binance, infelizmente e outras não e a pior das hipóteses são todas as acusações se mostrarem como aceitas mediante ao judiciário norte-americano ao jurídico norte-americano então, com isso, nós teríamos um conjunto de multas e, em último caso, que eu acredito que seja muito difícil isso acontecer uma espécie de expulsão da Binance dos Estados Unidos mas, assim, a gente já viu várias empresas que diretamente cometeram fraude eu não estou falando, assim, dessa historinha de ah, isso não era legalizado ah, você fez coisinha errada já vi empresa que fez coisa muito pior pagou multa, continuou funcionando, continuou rodando tudo certo então, eu acredito que isso não vai impactar a Binance agora, pra quem está aqui no Brasil isso vai ter impacto? diretamente, não ué, mas, peraí por que você está especificando que diretamente não? então, indiretamente vai ter algum impacto? eu acredito que sim porque a gente aqui acaba pegando muitas vezes como molde de operação a forma com a qual outros governos tratam determinados assuntos então, aqui no Brasil, eu não acredito que a gente vai chegar ao extremo de falar assim ah, você está incorrendo crime contra o sistema financeiro nacional ou operando valores imobiliários sem autorização mas eu creio que se lá, algumas criptomoedas foram consideradas como valor imobiliário e essa história realmente terminar assim muito provavelmente, aqui no Brasil, a gente vai começar a copiar esse molde só que eu não acredito que a CVM, aqui, né, brasileira ou qualquer órgão regulamentador brasileiro vai começar e chegar nessa postura aí de, ah, paga multa pra mim agora porque isso daí é tudo valor imobiliário daí vai rolar processo judicial eu acredito que aqui no Brasil eu sei que aqui a gente tem sérias dificuldades sérios problemas mas aqui a grana já está rolando solta pro governo, entendeu? o governo já está ganhando muito em cima das criptomoedas então eles não vão ser bestas de chegar e tentar tesourar o negócio e perder a mamada aí na situação, né e o que acontece é que eu penso que vai acontecer uma coisa muito parecida em relação à decisão, né então a gente, eu creio que os caras vão considerar Ada Cardano, Solano e tantas outras como valor imobiliário e só que eu creio que a maneira com a qual eles vão agir diante disso é uma postura mais amigável, mais family friendly, né? assim como são as regras no YouTube, eles dizem, né? então, a gente vai ver o circo pegando fogo aqui mas não vai ser aquele negócio todo que está acontecendo lá nos Estados Unidos enquanto isso, o FUD, né? que não são diretamente notícias falsas são apenas pessoas querendo ganhar views, acessos, cliques em cima da Binance e continua piorando a situação a gente está vendo aí vários portais de notícia colocando matérias, infelizmente, bem tendenciosas sobre o assunto e daí a gente começa a ver que tem certos interesses aí por trás de certas instituições que se unem às outras eu já falei um monte de nome aqui já citei os bois há muito tempo mas não vou ficar mais falando isso não porque agora chegou um tempo de mudança em relação a certos aspectos do que vai acontecer no Brasil de agora em diante então eu não quero quebrar a cara mas existem conglomerados de empresas aí de corretoras de criptomoedas brasileiras que estão dominando a mídia olha só, eles estão dominando a mídia especializada em criptomoedas aqui no Brasil se unindo à mídia tradicional e defendendo interesses a partir de uma certa influência para falar que a coisa está muito pior do que realmente está falei a verdade para um bom entendedor que entenda aí mas essa é a verdade que está no meu coração essa é a minha verdadeira percepção você querendo acreditar ou não se não gostou, desinscreve aí se acha que eu estou certo faça o que você achar melhor então é isso, muito obrigado por assistir e até mais